Música Pode trabalhar no comércio, velho Mais alguma coisa, sim, não Se eu quisesse eu pegava o animal Você acredita que eu já ouvi essa resposta, cara? Sim Só que você é um animal Mais alguma coisa, se eu quisesse eu pegava Nossa O que é o atendente do que, cara? Repositor Ah, mas o Cabernambus conhece? Epa, achei spawner, achei spawner de zumbi Oh, aí sim É pôquer bomb Finalmente alguma coisa Eita Ai meu Deus Nossa, cercou Nossa, nossa Você vai morrer cedo, hein Ih, caralho, vai devagar Oxi Vamos usar que Vai O bicho Olha Ai, novinha Ai O bicho tá dando a pedra, mano Nossa, mano Eu vou morrer, mano Chega Walking Dead pra vocês Pelo amor, cara Morre mais do que Morri, mano Morre feliz Morre feliz Morre feliz Vou ficar farmando aqui, mano Tô vivo, tô vivo Eu preciso voltar lá Pra coisar o coiso Surga lá Não Vou trocar Acho que eu fui incompetente Ah, achei um monte de teia É, disco Disco de música Lil Wayne Chama Esmeralda É, tinha um carreiro pardinho Achei aqui Esse é o ferro Top Armadura para cavalo de ferro Like a boss Compreende, irmão Boludo de merda Preciso dormir Eu tô sem cama Ai Esquerete fudeu Você quer dormir, cara Vai trabalhar Marica Não aprende, né Boludo Trabalhar, pô Que dormir Nossa Achei outro, mano Meu Deus Uau Agora eu preciso de madeira Tô deitado aqui, hein Não adianta, cara Que tu sem cama Puta Eu não peguei cama Esqueci, velho Tá vendo, crianças? Não use drogas Vim direto aqui já Tentar recuperar as coisas Ainda não deu tempo ainda Não deu tempo ainda Olha, ele tá aqui, mano Tá... Ele tá me caçando aqui, ó Me deixa infeliz Olha aí, galera Não conta pra ninguém Oh, cara roubando Eu vou dar as peças sem caixar Eu vou dar as peças sem caixar Esse cara é ligeiro, hein Até sei o que você fez, ó É É É total dúvida que você fez isso Que caixa é diamante, mano Não tô contente, eu não tô achando Tô achando ferro, mas eu não tô achando isso Que eu quero Vídeo simples, entendeu? Não, vonega E aí, Kabum Patrocina a nós Fala dum, não Pichau Pichau Pô Patrocina aí, irmão Pichau Pichau Pichau, né Mas tá mais pidonha que não sei o que Pô, quando tu vai pra tua caverna É aqui pela nossa casa? A caverna é cavernosa? É Não, eu não vou por aí, não Eu saí no meio do mato E decidi cavar pra baixo What? Só que eu achei um buraco maior Um oco Sabe um oco? Sabe um oco? Eu achei o oco, eu achei ouro Preciso recuperar XP, cara Eu quero ser o primeiro em cantar, mas pelo jeito não vai ser Eu sou o que mais morri Morri umas três vezes já É verdade É, uai Tô morrendo de sono, galera Desculpa aí, mãe Corta no vídeo Meu Deus Eu não vou descer aqui Não O pastor é cobrado Muito ouro, muito ouro Muito obrigado Saca Matou Minas Minas Seu mundo caiu? Não, é só o calor Não, é porque o barulho tá foda Caiu numa ravina aqui, mano Ravina Ah, se eu não achar diamante aqui, pode fechar, sério Pode fechar Ah, não Ah, não, de novo Meu Deus, que novela lá O Creeper ficou no fio pra explodir e não explodiu, mano Acabou o gás Fio da meada Mano, isso é chato, hein, viado Que que você lula, saco com dedo Ó, aquele maluco lá sumiu daqui, tu viu Ai, filha da puta, que cagaço O sujeito assim tão grandão e ainda faz xixi nos calças Mas sumiu tudo Leveu uma flechada Leveu uma flechada na cara, mas apareceu no joelho No, 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 no personagem Ué No pé, na verdade Leveu uma flechada Mas sumiu tudo Fazer o que? Ah, a lhama e aquele maluco sumiu Só tá Eu acho que ele só fica Cara do céu Só fica um tempo, depois vai embora Se tivesse diamante eu fazia a mesa Pô, a BGS tá rolando, será? Tá Ano que vem eu queria ir Vamos marcar a panazinha? Vamos, Campos Vamos Vamos, demorou Vou arrumar o tramo Vou começar agora a ganhar já Então beleza A gente tava me metendo na poupança A BGS é muito longe da tua casa? Da minha? Da Capitão, né? Eu acho que não, porque é São Paulo, né? Mas de qualquer jeito, então nós vamos ter que ficar num hotel, né? Sim Imagina a bagunça Eu quero, né? Vai ficar top, cachorro Top É uma forma de todo mundo se encontrar, né? Pô, nós aqui vamos gastar mais do que tu que tá aí, né? É, pô, mas é É, pô Mas é a mesma coisa de eu ir aí, pô Aí a gente ia gastar p*** Depende É, pô Se vim de Blavacar, agora são Cheio de diamante Geralmente é em que data, BGS? É outubro, né? Outubro Ei, achei muito diamante aqui, cara Ó, vou contar Um Dois Num lugar Pelo amor de Deus Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Tem mais dois lugares ainda Nove Ó, o bicho vindo Meu Deus, são oito Amonhece mais, cara Onze Doze Treze Quatorze Tô preso aqui, igual um Dezessete diamante numa pancada só, tá bom pra você? Ah, tá de hack Muito pouco Muito pouco? Hum, nós não achamos dezessete ainda Dezessete? Não mesmo? Cheio dezessete No mesmo lugar No máximo é nove Que eu vi, ou onze Não, tipo Tinha quatro, assim, no lugar Depois tinha mais quatro Depois tinha mais dois Aqui, ó Vou mandar aqui, ó Tá no vídeo Depois você vai ver Brabo Olha no WhatsApp aí Dezessete diamantes Tá no vídeo Vamos ver no vídeo depois Brabo Brabo Oxi Moleque é um mito Fazer uma sala aqui, cara O Bruno gameplay Agora é o Marcel É O Marcelzinho Gameplay É, o Marcel É, o Marcel É, o Marcel É, o Marcel Porque o bicho não tá ligado Você não tá ligado quem quer, né, Marcel O Bruninho, né O Bruno gameplay O que? Parece o Giovanni que Fala com o Fone na boca Que louca Saiu a Luan Ah, a Luan gameplay Ah, agora na boca é a Luan O Bruninho é o decorador Os piratas Ah, então eu tô trocando As bolas Tá falando do Luan gameplay, né E aí, galerinha Só eu consigo imitar a Luan gameplay A Luan gameplay é foda E aí, galerinha E aí, galerinha Tem um zambi diferenciado aqui, cara O login gameplay, coitado Cara, deu um caminhão de reset pra ele E aí, galerinha Não, sabe o que? Tá com o canal ainda? Não tô ligado Tá, porra Deve tá maior grande Queima, desgraça Opa, opa Fica quieto um pouquinho Porra, fica quieto Tô ouvindo coisa aqui do meu lado, mano Pode falar agora Não, fala com o safe Fico incomodado Ô, meu amigão Deixa a estupidez lá fora, cara Na moral Ficou marcado pro O 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 cara não é fazer merda não e os caras pegaram ódio de mim cara que tá aquele negócio aqui né o maior prestágio tava sendo tá aparecendo de novo os cara aí não os cara não mas não sai mais de mim a parada ali o cara que lugar grande mano eu vou achar mais diamante aqui velho Nossa achei outra entrada aqui imensa velho nossa mano e eu duro que eu não posso ir para lá porque eu nem olhei aqui direito onde eu tô o moleque do céu vocês estão ligados não é grande viu é uau eu achei etiqueta vocês vão usar legal né por levar é o disco vocês vão querer levar sim puta que pariu coisa duro que eu tô ficando sem espaço é ué jogar essas coisas de pedra fora e daí eu faço um negócio ó entendeu E aí e pegar mais ferro aqui eu tô bem de ferro já de novo não com a quantidade que eu tava mas tô bem ok fazer mais dá pra fazer arco mas tô sem flash eu vou fazer espada machado machado de novo cara de pedra é semente de abóbora pausar e não tem nem abóbora nem melancia mas vocês preferem abóbora ou diamante abóbora não mentira cara tá brincadeira sai o batman vagabundo eu fiz cara é morcego mesmo e eu sou o galera vamos bater metinha aí mano 200 inscritos aí ó qual foi comenta aí deixa seu comentário sobre o vídeo que você gostou do vídeo se você gostou não o seu dislike também é bem-vindo apesar do vídeo apesar de não gostar mas tem problema lá não tem problema tomou bem de loot ele vai ter patrocina para o rock também o rockers a moral brincadeira hein cadê vocês patrocinar eu aqui ó novo pro play test go não preciso de placa de vídeo mano na placa de vídeo pra mim fazer uns vídeos bons aí em edição massa pra vocês me ajuda porra eu acho que eu também mereço eu quebrei vinte vezes o bloco aqui e não vem lag do caramba tem que pedir um servidor dedicado aí agora oa quem que faz servidor dedicado não sei lá ai não que não vem o bloco velho assi maria alguém tá quebrando terra muito rápido aí ainda bem o meu é madeira ah então é por isso para de quebrar madeira eu parei hashtag lag mortal lag mortal não lag infinito tô ouvindo esqueleto pô agora serão vocês tem que postar o vídeo de casa a galera tá esperando o vídeo aí não vai postar não os outros já não vai postar vocês tão dando espaço aqui nossa que lag do caramba quase morri aqui agora velho hahaha safado quem foguei não sei se rouber que é normal eu acho tipo normal sim servidor zoado né tá impossível quebrar um bloco tô só correndo aqui cara não tô fazendo nada mano eu vou ficar olha eu tô puto com esse cara aqui na igreja ó bicho já vim pra pra guardar os diamantes e calando ah porra o histórico não é muito bom como é? já vim pra casa pra guardar os diamantes confia? não é tá bom que nem Tchau.